Eu sou aqui, meu nome acabou de trabalhar com o trabalho, e eu acabei acordado, e eu vou mostrar o que eu fiz, e olha o que eu fiz, eu vou mostrar o que eu fiz, e eu vou mostrar o que você está gostando do vídeo, se você gostou, o like, não ficou legal, não ficou igual o vídeo? Ih, não, você não, você? Não. E eu vou ter que essa coelhinha de camisa, viu? Do like. Ih, está meio claro. Olha aqui, tem muitos nomes. Ai, gente, como você também gosta do link, é que você segue no Instagram dele. Instagram do link, que não foi esse link, que eu copiei pra gente, que eu não sei qual é. E que eu sei, e também, a pecelzinha da Nascar, mas primeiro, era... Descrever! E aí, a pecelzinha da Nascar, não ficou muito parecido, mas eu fiz, tem que ter feito. E aí, o vídeo de hoje, eu vou mostrar os meus pinheiros. E aí, o vídeo de hoje, eu vou mostrar os meus pinheiros. E aí, a gente, eu tirei já o lag desse, que estão bem aqui, não estão funcionando. por isso que eu estou eu não estou usando uma está funcionando cadê? cadê que se ajeita? mas está meio escuro amei eu acho que vocês vão amar muito é o meu primeiro olha que bonito aqui é onde eu moro não lembro o nome dele mais eu acho que eu moro mesmo opa eu estou em Santa Catarina tem aqui onde eu moro em São Paulo eu acho que não vai ter de coleção e o meu errado foi até que barato então vei muito legal não é gente eu estou sentado nesse cenário que vocês já viram mas olha uma coisa muito legal eu acho vai dar certo eu vou pegar um shopping o meu eu acho eu acho que isso eu já vou fazer com o que eu já deixo aqui no meio vou colocar os dois para ligar e eu vou colocar o shopping aqui e olha o shopping agora eu o shopping me deixa parando o shopping está aqui em cima o shopping eu não acho que brinca eu não acho que brinca assim mas eu acho que também vou brincar aqui Ai, meu chão. Gente, não deu pra não, porque eu não encontrei. Minha boca já acordou. Já comi a bolinha. Ai, o que? O que eu tô fazendo aqui na hora? E se você quiser me compreender, eu também quero muito me compreender. Mas um dia eu vou poder. Eu tô muito feliz que eu já sou inscrita no canal do Book. Mas antes que vocês souberem como falar o YouTube aqui, falam like pra mim, porque eu não sei falar o YouTube. Mas agora vamos lá? Vou jogar nesse meu shopping. Ah, olha meus penes aqui. Agora eu tô rolando no meu quarto. Meu chão. Puro chão puro. Quem não quer ficar fechando puro? A maré que eu não ajude. Olha! Chão puro. Vou levar. Agora, gente, eu vou gravar um pouquinho. Agora, gente, eu vou gravar um pouquinho. Vou gravar um pouquinho. Vão gravar um pouquinho, pessoal. Tá saindo lixo. Criando. Vão gravar um pouquinho. Vamos gravar um pouquinho. E então? Está saindo lixo. E assim, tá bom? Aí eu vou mostrar que eu vou super fofo Batatinho Minha boneca tá aqui E nunca cola Gente, olha os biscoitinhos Que eu tô fazendo Tem um biscoitinho muito bem Olha Tem aqui um biscoitinho E aí 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 E aí